Hoje eu tô gravando mais um vídeo Sim, eu tô gravando mais Não vai ser o livro do Vaziaque nem do Warcraft Vai ser o livro do Hobbit Vou mostrar o segundo Aqui os Semideus e Monstros O Diário do Semideus do Herói O Diário do Olimpo O Diário do Olimpiano Agora vamos começar a abrir meu livro do Hobbit Vou tirar esses bagulho e tão me irritando Só pra vocês É em inglês Mas vocês tem que deixar Quem é fã do Diário do Olimpiano deixa um like louco Olha aqui a coleção Que ele já tem O Bolly muito, muito irritado A mulher Maura Enrique Um viking Smaug Tá aqui Queimando a cidade Aqui ó Os barcos Desculpa Olha só Um retardado Retardado 2 Smaug Smaug É muito bonito É Descrito 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 É um legal Imagem Ó Inglês Ó Inglês 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 Era Dogundú 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 Batalhépica Gadrael Galadriel Erenon Os falam O necromante que é o rei dos favões e o necromante é um guerreiro e um guerreiro dos favores. Ele suma o mal. Ele aparece alguma frase no filme. Aparece esse que é o comandante do Geraldo Zóico. Saúde. Eu queria... Vamos lá. Ó, o que é isso? Cerveja. Ignore. Outra, travena. Aqui é o herbo. Um pouquinho. Ó. Aqui... Herbo. Gostei com bagulho. Pedra, pedra. Esse vídeo deve ser uma... Pô... Não. Ó. Deve ser macinho, cara. Deve ver. Deixe o like. Que... Louco. Ó, irmão. Isso é um soldado. Grino. Grino. O soldado... É um soldado. É um soldado. É um soldado. É uma cidade queimada que é Esquiroz. Ó, comunista. Com o soldado. Com o soldado. Com o soldado. Eu faço aqui. Legolas de Gatoriel. Legolas. Tranduil. Olha só... Os anões. Os anões guerreiros. Pra vocês verem. Ó. O Dai. Pé de ferro. Tranduil. Tranduil. Boi. Um amigo porco. Aqui ó. Um amigo porco. Amigo bode. Amigo porco. Aqui ó. Aqui. Vocês verem. É muito épico esse vídeo. Se inscreve ou não quer dizer. Vê. Vê. Inscreve no canal. Pra ele não perder nenhum vídeo. Ok. O Tony. Foco também. Vamos ver. Filho. Duane. Vale. Dori. Ori. 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 Bufu. Buamu. Bufu. Buamu. Glori. Ori. Os anões meio sangue. Os anões. Os anões. Agora. Faz o Zoic. Sim. Faz muito importante. Um gigante meio sangue. Pra vocês verem. Olha que coisa mais feia o Zoic. Um é que feio. Um é que feio. Um é que feio. um. Esses são os que... Os oic. Do mal. Eles são o Zoic e redes. Olha as Cabeças mortas. Coisadas horríveis. O Zoic... Bog. Aí ele faz coelho, um macaco, um boge, um lobo, um oik, que é o boge, aqui vocês verem, aqui um morte magre, um monte de bunda baixa, que nem um monte de olívia, não esquecem. Uma feda guerra, um galinha com defeito, para você ver, esses animais que não têm reção de dinosseronte. Um furão, um gorila e um velho gigante, coisa nojenta do mundo. Um troll corredor e um arco da guerra. Um trofo deixado, para vocês verem, em inglês, não entendo em inglês, a velha entende. Um ouro, um troco, um troco com agulha, um grão, um grão, um grão, um grão. Ó, um bocego. E aí, eu acho que...